Olá, essa é uma leitura coletiva semanal da espiritualidade. Se não ressoar com você, solte para o universo. Para agendar uma consulta comigo, o link está na bio ou fixada no comentário. Encontre a luz divina que brilha dentro de você. O sol ilumina o seu caminho espiritual, trazendo clareza e o calor ao seu coração. A mulher representa sua intuição e conexão com o sagrado feminino. Cultive a sabedoria ancestral e confie em sua intuição para guiar seus passos. A casa é o seu santuário espiritual, um espaço sagrado onde você pode se reconectar e encontrar paz. Dedique tempo para criar um ambiente harmônico que nutra sua alma. A lua revela o poder da introspecção e do autoconhecimento. Mergulhe nas profundezas da sua espiritualidade. Honre suas emoções e confie nos mistérios que a vida lhe revela. Pratique a gratidão, pois é através dela que você encontrará a verdadeira expansão espiritual. Permita que essas cartas guiem seus passos em direção a uma jornada espiritual plena e iluminada. Pratique a gratidão, pois é através do autoconhecimento. Pratique a gratidão, pois é através do autoconhecimento. Pratique a gratidão, pois é através do autoconhecimento.